Os amantes do café vão ficar ainda mais felizes com essa notícia. Isso porque um estudo publicado por uma revista norte-americana aponta que a bebida pode reduzir em até 30% o risco de morte. Isso se a pessoa consumir entre uma xícara e meia a três xícaras e meia de café. O benefício vale até se a pessoa associar uma colher de chá de açúcar. Isso mesmo. Os dados foram feitos com participantes do Reino Unido em um período de sete anos. De acordo com a revista, 170 mil pessoas com idades entre 37 e 73 anos participaram do estudo. Uma professora envolvida ainda citou que há poucas coisas do mundo que reduzem a mortalidade em até 30%, como o café. Mas o estudo tem controvérsias. De acordo com o The New York Times, os dados não podem comprovar esse benefício, já que outros fatores podem influenciar o estilo de vida de cada pessoa, como a rotina de alimentação saudável e a atividade física.